VIVA MALTA, O MEU NOME É RUBEN BRANCO, EU SOU A STANDUP CAMEDIAN E no vídeo de hoje nós vamos ficar a conhecer os novos concorrentes do BIG BROTHER FAMOSOS 2 Vai começar tudo outra vez É verdade, iniciou ontem uma nova edição do BIG BROTHER FAMOSOS Nem sequer deu tempo para nos apercebermos que a anterior já tinha acabado e já estamos numa nova BIG BROTHER está a se tornar numa daquelas pessoas, mal acaba uma relação, começa logo outra Ai, eu não sei se tu já conheceste a minha namorada Não, mas tu na quarta-feira estavas aqui com outra É, entretanto, renovei Eu tenho alguns amigos meus que têm bar e eles diziam Não pá, a casa mexe-se bem Nem a casa deles que mexe-se tão bem como a casa do BIG BROTHER É um radopeu da gente que entra e que sai e não sei quê Já agora, parabéns ao Caixa que foi o vencedor da edição anterior E se muita coisa foi dita em relação ao antigo BIG BROTHER sobre Ah, mas quem é que é este gajo? Mas onde é que eles são famosos? Neste, pelo menos, a Cristina Ferreira adiantou-se a essas críticas Mas afinal, o que é que é isto de ser famoso? O resto, o que é que é ser famoso? Ser ou não ser? Eis a questão Aliás, Eis a questão É aquilo que acontece depois de tu me dizeres quem é que são os concorrentes Eis a questão Quem? Para não ser injusto, vamos ficar a conhecê-los O primeiro concorrente do BIG BROTHER FAMOSOS 2 Marco Costa Eu sou o Marco Marco Costa Penso que seja facilmente o pastelero mais conhecido do país Volta a entrar nos reality shows Ele que já entrou no Secret Story 2 Aliás, foi daí que se abriu as portas da televisão para Marco Costa E Marco Costa diz que agora quer conquistar a casa e os restos dos concorrentes pela barriga Vou conquistar esta casa pela barriga Cuidado Marco, até porque eu ainda me lembro deste jantar Que não te deve ter caído lá muito bem no teu Secret Story Todas, todas, todas Saudades, um ótimo casal na altura, o Marco e a Susana Aliás, Susana é ela que também tinha uma ligação muito forte à pastelaria Mas estava a ver aqueles dois pãos de ló que ela andava a passear de um lado para o outro E a minha estratégia é ser o cossol Pois pá, isso aqui ainda bem, ainda bem Até mesmo para não arranjares confusão com a TVI, Marco, tá? Que imaginem que eles convidavam o Marco e de repente entrava o Vitorino Ou pior, entrava o Marco a fazer de Vitorino Não, eu agora sou o Vitorino Não és, pá, tu és o Marco Por isso tens de entrar como sendo o Marco Mas eu também não quero estar aqui em cima do Marco Até porque crises de identidade é aquilo que não vai faltar nesta casa Mas isso vocês vão perceber ao longo do vídeo Vamos agora saber quem é que é a segunda concorrente Tenho mesmo de dizer Maria Emanuela Ai, que péssimo Não, não tens, não tens É outra, lá está, é a malta que está com uma crise de identidade Mas eu tenho mesmo de dizer o meu nome? Tenho mesmo de ser eu? Não, eu entendo Quero estar aqui a dizer Ah, mas o que é isto? Tem problemas com o nome? Não, tranquilo Eu também, se fosse para um reality show Se calhar também tinha medo Mas eu tenho mesmo de ir como eu Não posso ir a falar-me de participar num reality show Depois fica associado a nós Será que me conhece por lábio de Marie? Cuidado, Marie! Até porque eu acho que toda a gente É demasiada gente Tá? Ai, toda a gente me conhece Calma, a menos que tu me digas Não, pá Mas cuidado, homem Também está a ser estúpido Marie é influência super conhecida Daquelas mega viajadas Que está tipo Meio ano em Nova Iorque Meio ano em Milão Está lá no meio das cenas Onde tudo acontece Toda a gente a conhece Se for isso Se calhar sou eu que sou para Agora estou na vacaria do meu avô Ah, está na vacaria do avô Pronto Quer dizer, mas por acaso Agora que eu penso nisso Assim é que faz sentido Toda a gente a conhecer assim Que é ela, o avô E acabou Pronto, estão lá os dois na vacaria do avô Toda a gente me conhece Quem? Eu e o meu avô Ah, assim faz sentido Ser toda a gente a conhecer Por La Vie de Marie Não quero é ser o gajo Que parece estar só aqui a mandar vir Até porque há coisas Que La Vie de Marie diz Que eu concordo totalmente É muito difícil Numa aldeia tipo Acreditar em nós Claro que é Claro que é E eu concordo totalmente com ela Até porque é muito difícil Acreditar em ti Quando tu numa aldeia Dizes que toda a gente te conhece Por La Vie de Marie Até porque eu duvido Que as velhotas da aldeia Tipo a Dona Idalina Saiba se quer falar francês Mas se calhar sabe quem tu és E se calhar sabe falar francês Eu é que também vivo numa aldeia agora Quase Ou é que não te conheço Mas a culpa é minha de certeza Eu é que estou aqui debaixo de uma rocha E a única coisa que eu mando de vir de França São croissants Mas o próximo concorrente Esse sim eu sei quem é Nuno Graciano O meu nome é Nuno Graciano Também conhecido por Tio Careca Nuno Graciano Que é ex-apresentador de televisão Já lá vai o tempo Que ele já está afastado dos televisores Parece que trabalhava na Vorten A vender vetrodomésticos Ele agora tem uma marca de produtos Chamada o Tio Careca Que vende azeite Vende queijos Vende mel E aliás E eu até disse isto Se os meus companheiros de casa se portarem bem Pode ser que apareçam lá uns produtos da Tio Careca Opa O meu medo é o que é que pode aparecer Caso eles se portem mal Calha o cocó De qualquer forma O Nuno Graciano entra Não é só dos concorrentes que ele fala Ele fala do próprio Big Afirmando que o Big Brother Vai ter Um adversário à altura para os debates Um oponente Em debates à altura E eu aqui concordo totalmente com o Nuno Graciano Aliás Podemos agora relembrar A sua candidatura à Câmara Municipal de Lisboa Apoiada pelo Chega Em que ele disse isto Sempre estive ligado À política De forma a conseguir fortalecer Suas bases políticas Já com provas dadas Porque ele sempre esteve ligado à política Eu fui Presidente da Associação de Estudantes do meu Liceu Fui Presidente da Associação Académica da Universidade Dizes que vocês não estavam à espera Eu já estou a imaginar o Big a dizer que ele está nomeado E o gajo a virar cervejas de penalti Por falar em penalti Eu acho que o próximo concorrente Já virou alguns penaltis Estou a falar do Miguel Azevedo Que nem sequer conseguia acertar no nome Nem acertar no nome do programa Miguel Azevedo E quem? Eu sou o Miguel Azevedo Fazer isso aqui no Big Brother Isso aqui no Big Brother Também já fiquei assim Um dia ou outro de festa Um gajo bebe um copa mais Esquece quem é Esquece de onde é que está Normal Miguel Normal Pessoas que eu Bom dia Agora não votaste para o bom dia São feitiços que eventualmente Me incomodam mais um pouco Eu acho que deve ser complicadíssimo Viver comigo Ela deve ser daqueles galhos Que sai de casa E vai bater à porta dos vizinhos Bom dia vizinho E só sai de lado depois tu lhe responderes Muito chato Mas pronto Mas tem aquela animação Tem aquela vontade E por falar em animação Temos de ir até ao nosso país irmão Ao Brasil De onde vem a próxima concorrente Bruna Gomes Oi eu sou a Bruna Gomes Sou brasileira Uma influenciadora Com mais de 8 milhões de seguidores Mais de 8 milhões de seguidores Agora sim Eu sou sincero Eu até me sinto mal Eu às vezes sinto que vivo debaixo de uma pedra Ela tem o equivalente A mais de metade da população de Portugal A segui-la online E eu não faço puta ideia Quem ela é Nem o que é que ela faz E sabe o que é que é interessante É que nós chegamos ao final Da apresentação dela E continuamos a não fazer puta ideia Do que é que ela faz Eu sou capricorniana Subitamente Eu também não tenho interesse nenhum No que é que ela faz Estou-te a dizer isto Porque eu sou sagitário Não é porque eu acho Que essa conversa dos signos É tudo conversa de malucos Mas nós vamos sempre a tempo De corrigir aquilo que nós dissemos Até porque eu disse Ah pá eu não sei o que é que ela faz Como quem diz Ela ficou conhecida e eu não sei bem do que Só que ela entretanto Disse que namorou 5 anos Com uma pessoa muito conhecida Eu não estou a querer dizer Que foi a relação Que estou não conhecida Nada a ver Agora se calhar eu sei a porque é que a relação terminou Porque entretanto a Bruna disse Sim eu não fico engolida não Pois pá se calhar foi 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 por isso Se calhar foi por isso Porque Né Sempre ouvi dizer quem ama Fica para sempre Quem não fica para sempre é futebol né pôde O próximo concorrente é Daniel Kennedy Daniel Kennedy que é um ex-jogador de futebol Sou Daniel Kennedy Ex-jogador de futebol E atenção porque eu sou meio desligado do futebol Mas ouvi a apresentação dele Ah já joguei aqui 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 Minha formação toda no Benfica Seguir fui para o Paris Saint Germain Paris Saint Germain eu fui para o Porto Dá para ver que é um gajo Que percebe muito do jogo O vice do casino Foi a maior genérica que eu fiz na minha vida Atenção depende do jogo né Vamos só deixar aqui isto claro Que é para a malta não fazer confusão Pode ficar confuso com as cenas Porque o confuso já está Basta ver o que eu disse a seguir Quero que os portugueses conheçam o Daniel Em vez do Kennedy Faz sentido O que é que o Daniel Kennedy quer? Deixar Kennedy em stand-by E que todos os portugueses Ou toda a gente que vê o Big Brother Fique a apontar para o Daniel Faz sentido E não vou arranjar uma claque A gritar Kennedy Kennedy Ok mas não era para conhecermos o Daniel Pá Então é pá eu não quero que falam só do Kennedy Quero o Daniel E a malta toda Então e o Daniel Kennedy Que é isto O que eu digo esta malta Entra no Big Brother Está toda muito confusa com as suas identidades A próxima concorrente Na Falda Matos Não é uma Falda Matos Falda Matos que já ficou conhecida por ter entrado nos morangos com açúcar Agora Tem outro tipo de funções E uma das suas ocupações profissionais É ser Professional Cuddler Oradora Professional Cuddler Cuddler que é miminho Ou seja ela é profissional a dar miminho Aquele carinho Ou a coisa boa E estou a dizer isto para quem não sabe Porque eu também não sabia Até porque para mim só há uma profissão Onde tu pagas a alguém para ela te dar carinho Que há grandes diferenças entre estas duas profissões Principalmente se quem está apagado dizer assim Ah dá-me festinhas na cabeça São festinhas... Eu não consigo ouvir esta merda a sério pá Que é uma oportunidade única para se falar sobre autoconhecimento Sobre empoderamento Não pá é uma foda Aqui eu discordo também um bocado Até porque é uma foda Apresenta-se Como uma vez mais Pá é uma oportunidade de falarmos de empoderamento Não é Não é uma oportunidade única pelo menos Até porque isso é o que tem vindo a acontecer em todas as outras edições Aparece alguém que diz Não pá Eu tenho isto para dizer E das duas uma Ou aquilo que dizem é maldito Tanto que é sempre necessário ouvir alguém na edição anterior repetir Ou Aquilo que dizem ficar ali meio no vazio Eu acho que vocês Os concorrentes de reality shows que vêm com mensagens Deviam-se reunir todos Tipo terça-feira depois de jantar Reúnem-se Malta Como é que é? Quem é que já foi defender esta causa? Ah e nós os 17 17 Hum Vamos ter mais uma pessoa Tá bem? Pode não ter sido o suficiente até agora Tranquilo Tranquilo Se têm coisas a dizer vão Aliás ter coisas a dizer ou não ter coisas a dizer O próximo concorrente é uma concorrente Estou a falar da Vanessa Silva Sou Vanessa Vim aqui ao Big Brother famosos Estar show E eu não tenho nada para dizer sobre Ah ela canta e tal Sim senhora Vê-te ali Calmita Já fica tipo Então Está a começar a cair não é? Os primeiros concorrentes atentavam Agora já está a ser puxado Mas tudo bem Vamos ver O próximo concorrente Bernardo Sousa Olá sou Bernardo Sousa Pelo outro caso diz Pois é Bernardo Sousa Também não tenho nada para o Bernardo Sousa E a próxima pessoa a entrar na casa do Big Brother famosos Pedro Pico Olá sou Pedro Pico Conhecido por Sei lá Não sou famoso Não Pedro está descansado Nós sabemos que tu não és famoso Aliás nós neste momento já estamos naquela fase do programa do Ahn É uma fase que eu não estava à espera que nós chegássemos Porque eu até pensei Big Brother famosos 2 Não vão cometer os mesmos erros que cometevam no Big Brother famosos 1 Que tolo que eu sou Mas calma porque ainda há mais pessoas para entrar na casa do Big Brother famosos A próxima pessoa Tânia Eu sou a Tânia E estou aqui Finalmente dá aquela vibe de reality shows né Tânia mas com Y Ah Tânia Não fosses tu cantora e fizestes unhas de gel Eras o bingo pá Eras o bingo dos reality shows E a Tânia para quem não conhece era parte das Taiti Eu só posso ficar feliz para vocês Para não conhecerem as Taiti E eu não estou a dizer isto só porque a música é má Estou a dizer isto porque eu nunca consegui mexer o tutu Já tentei Muitas vezes não consegui No fundo é inveja Mas se tenho inveja de alguém tenho inveja também do próximo concorrente Aliás daquilo que o próximo concorrente faz Estou a falar do Chef Fernandes Eu tenho de estar a confirmar os nomes Já estamos naquela fase do quem? Opa Chef Fernandes Semedo que é conhecido porque tem o melhor bolo de bolacha do mundo Big Brother famosos Pá Atores Top mano Ex-presidente do Sport Top mano Big Brother famosos 2 Em vez de ser a guerra dos clones Tipo Star Wars Episódio 2 A guerra dos clones é Big Brother famosos Episódio 2 A guerra dos posteleiros E eu aqui estou do lado do Marco Só porque eu o conheço Eu este não faço puta ideia quem sei E a última concorrente a entrar na casa Sara Aleixo Sou Sara Aleixo e tenho 43 anos Está a esticar né A corda estava aqui Olha está Estava ao fundo Esticaram a corda Sara Aleixo O circo das celebridades foi em 2006 Para mim foi das melhores experiências que eu tive Circo das celebridades em 2006 Mas já em 2006 ninguém fazia puta ideia quem era Sara Aleixo Mas tranquilo Dá-lhe Sara Oi Siga Faz a tua cena Big Brother famosos 2 começa com uma listagem de nomes que a moto até diz Ok aceito 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 Que No final já estamos Olha eu não tenho nada a ver com isto Mas são estes os concorrentes Se gostaram desta apresentação dos concorrentes Podem passar também no meu Instagram Há um vídeo um bocadinho mais pequenino Totalmente diferente deste Onde eu faço a comparação deste Big Brother Com o Big Brother anterior Que acreditem Tem muita coisa em comum E aproveito lá Para dizer também Quem é que são os meus concorrentes favoritos Porque vocês já sabem Instagram.com Barra RubenBranco123 Está lá um videozinho Oh Maravilha Agora se vocês sabem Ruben mas eu gostei deste video Até fui ao teu Instagram Também gostei daquele video lá Pá mas eu agora gostava de alguma coisa diferente Pá o ultimo video que tu tinhas postado era de stand up Quando é que eu te posso ver a fazer stand up? Ha ainda bem que faz o envio isso porque PÁ Numa série de sítios Agora é mais complicado Eu vou estar dia 12 em Chaves Vamos estar em Oliveira das Mães E dia 31 Vamos estar no Teatro de Santa Bandeira Ou seja Vocês podem ir ao link que está na descrição No meu linktree Barra RubenBranco123 O homem agora já tem mais do que uma data Em mais do que um sítio Então de repente já começa a ser Olha vai lá Toma datas tá E podem comprar bilhetes para estas cidades Ah então e quando é que tu vês a minha cidade? Não sei Quando alguém me disser assim Ruben Oh gente toma a guita Toma a guita que a gente vai Mas é isso tá Por isso se forem de alguma destas 3 cidades Apareçam Vai ser muito fixe Se não forem de nenhuma destas cidades Façam mais quilómetros e apareçam na mesma Eu dou-vos um abraço com ainda mais vontade E é isso tá Então vá malta Má logo Má logo malta Má logo Má logo Tchau Tchau E aí